Música Foram assinados na tarde desta quinta-feira no Palácio Piratini contratos do Badesul Cidades, no valor total de mais de 5 milhões e meio de reais que se destinam para investimentos em máquinas e equipamentos rodoviários, infraestrutura urbana e construção de um centro administrativo para as cidades de São Vicente do Sul, Camargo, Floriano Peixoto, Três Arroios, Vista Alegre, Três Cachoeiras, Joia, Lagoa dos Três Campos e Imigrante. O guarda-chuva que nós criamos no início da gestão para abarcar todos os programas do Badesul para financiar o desenvolvimento dos nossos municípios. Nós conseguimos dobrar o volume de recursos alocado nos municípios, chegamos agora a 160 municípios com financiamento do Badesul, 187 milhões de reais. Esses recursos são fundamentais para o desenvolvimento do município. Nós estamos muito felizes, acreditamos no poder dos municípios e esses municípios pequenos, esses valores que não são grandes, mas significam muito um percentual do seu orçamento. O prefeito da cidade de Joia destacou a importância de iniciativas como esta para ajudar as cidades do interior do estado a se desenvolverem. Nós hoje não possuímos uma máquina para afrouxar cascalho, para fazer o empedramento das estradas. E aí quando a gente assumiu, a gente fez um projeto e um pedido aqui, junto ao Badesul, ao governo do estado, para nós conseguirmos um financiamento para comprar uma escavadeira hidráulica e um caminhão para fazer o transporte, que é chamado de prancha. E para a nossa comunidade isso é de suma importância, para a dificuldade e a grande extensão de estradas que nós temos para manter lá no nosso município. Obrigado. 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 Obrigado.